O amor tem cantada Pois eu só me sinto porque eu vou chorar Não deixa mal Pra depois o amor não vai ser Choração foi na sentida Eu vou te gerar Vai machucar o meu tempo Eu vou te dar uma cor Não vai chorar o meu tempo Eu vou te dar uma cor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.